Anjos na Neblina Queridos amigos e irmãos, às vezes a vida da gente parece essa neblina. A gente não enxerga nada, não vê nenhuma saída. Na minha vida, na vida da minha esposa, dos meus filhos, houve um momento em que enfrentamos muita dificuldade. E eu quero compartilhar com vocês um pouco da nossa história. Eu trabalhei em uma empresa, onde as pessoas sabiam que eu era adventista do sétimo dia e sempre me respeitaram. Sabiam que eu guardava o sábado, mas houve um momento em que eles fizeram uma reunião. No sábado, às 9 horas, era obrigatório todos os funcionários estarem presentes nessa reunião. A gente realmente estava passando por um momento muito difícil. Havíamos acabado de sair do hospital com nosso filhinho, nosso bebê. Então, havia gastado todos os recursos que a gente tinha. Estavam passando por um momento de muita dificuldade mesmo. Meus colegas comentavam que aquele que não fosse na reunião no sábado seria demitido. E eu dizia para ele, para que se preocupar? Essa briga não é nossa. A gente basta ser fiel a Deus e a parte do Senhor, o Senhor que faz. Então, entregar e descansar. No momento da oração intercessória, eu pedi para que os irmãos orassem por mim e pela minha família, para que Deus nos ajudasse, porque nós estávamos sem nada para comer e nem sabia se teria meu emprego também. Quando nós saímos da igreja e voltando para casa, eu comecei a pensar, será que essa neblina nunca vai passar? Mas, para minha surpresa, quando nós chegamos em casa, estava um irmão da igreja esperando nós com duas cestas básicas para nos entregar. Naquele sábado, eu nunca imaginaria que teríamos um almoço tão gostoso. A minha esposa usou os produtos das cestas básicas que o irmão tinha trazido e preparou um almoço especial. E convidamos o irmão, pois ele era um anjo de Deus naquele momento, usado por Deus, para suprir as nossas necessidades naquele sábado. Às três horas da tarde, o meu chefe chegou lá em casa. Eu fiquei muito angustiado, eu estava preocupado, com medo, uma angústia terrível. E quando eu vi ele, eu pensei, veio para me demitir. Ele sabia da minha dificuldade, dos problemas que eu vim enfrentando com a minha família. E ele veio com uma nova proposta de trabalho para mim. Naquela tarde, ele não me falou que proposta era. Porque ele sabia que era um assunto que não devia ser tratado naquele dia, no dia do Senhor. Mas no domingo, na manhã seguinte, ele veio lá em casa. E então ele me propôs essa maravilhosa chácara para morar, que eu moro até hoje. E tem sido uma benção na vida da minha esposa, dos meus filhos, na minha vida. E nós temos sido muito grato a Deus por tudo que Deus tem feito neste lugar. Na segunda-feira, os donos da empresa me chamaram para confirmar a proposta. E me deram uma moto zero quilômetro. Pois o lugar onde eu ia morar, na chácara, ficava um pouco distante da empresa onde eu trabalhava. E aumentaram o meu salário em 30% e fizeram uma nova jornada de trabalho. Eu trabalharia de segunda a quinta-feira. E teria sexta-feira livre para me preparar para o sábado do Senhor. Hoje a neblina da incerteza, da dúvida, não existe mais. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais tudo ele fará. Adoremos agora o Senhor com os dízimos e as ofertas, demonstrando nosso reconhecimento e gratidão. Adoremos agora o Senhor, confia nele e o mais tudo ele fará.